Boa tarde! Opa! Agora aqui nós vamos trabalhar, relembrar como montar um fuxico. Simples. E eu sou a Remilda da Fábio do Itaí Paulista, de bordar de adereço. E nós vamos montar um tapete com estopa, saco de estopa. Sabe aquele saco de estopa? Pode ser a juta também, né? Mas juta, você vai ter que comprar por metro e tudo. O saco de estopa, não sei se eu já achava com tanta facilidade como era antigamente, acho que já não acha mais. Mas ficou no lugar a juta. E ele é bom. Muito legal mesmo para fazer um tapete, ó. Eu pus um forro nesse tapete. Eu tinha um jeans velho aqui e tal, tal. É tudo coisa já praticamente de reuso, de customização, de reciclagem de tecido, né? Sobra de tecido e tal. E nós estamos fazendo. Então eu peguei, costurei a juta, bordei, fiz o bordado. Aqui nós fizemos uma aplicação de fuxico. Essa flor é crochê. Pra quem sabe fazer crochê, pode fazer crochê. Tem um botão aqui. É um tapete pra... não é pra limpar o pé não, porque senão o botão pode machucar e riscar também, né? Não dá. É mais pra pôr na porta da sala, qualquer coisa assim. E pode pôr a flor de crochê. Mas eu acho bem bom trabalhar com o fuxico. Ele fica macio. bom pra lavar, seca rápido, né? E vamos lá. Vamos relembrar pra quem, pra algumas meninas que, às vezes, agora, com essa pandemia, com essa parada toda, desistiu, ficar desanimada, parar de fazer. Mas agora, de repente, quer fazer um fuxico e não tão lembrado. Então, vou fazer um fuxico bem simplesinho. Esses redondo, né? Ó. Ponto e vai fazendo isso aqui com a agulha, ó. Isso. Ponto simples. Agulha com duas pontas. Não pode ser uma ponta só. Põe nozinho nas duas pontas da agulha. Dá a linha. Opa. Dá a linha. E vai costurando, franzendo em volta desse tecido que você já cortou. Prepara tudo primeiro. Arruma os detalhes. Arruma um círculo. Uma tampa de basilhame plástico. Depende do tamanho que você quer fazer. A tampa do vidro de maionese vai ficar menorzinha. Vai ficar pequeno, mas também serve. Ou corta um círculo de papelão pra você marcar esse tecido. Põe em cima do tecido. Do lado do avesso, se você for ricar com caneta ou com canetinha, com qualquer coisa colorida, então você risca do lado do avesso, pro caso de, quando você for costurar, não cobrir esse risco e vai ficar aparecendo, tá? Então você risca do lado do avesso. E vai fazendo esse pontinho até o finalzinho. Ó, tá bem pertinho. Dando você começou, onde nós começamos, bem pertinho. Pronto, você vai puxar a linha. Com cuidado pra não quebrar. Quebrou, acabou. Tem que começar tudo de novo. Sem quebrar a linha. Então vai puxando. Vai arrumando o franzido. Vai arrumando. Distribuindo pra ficar por igual. Ó. Bem assim, aqui. Puxa mais um pouquinho, pra fechar mais um pouco. Esse tecido é levinho, então ele vai ficar bem fechadinho. Se fosse um tecido mais grosso, não ia fechar assim, viu gente? Cuidado, porque o tecido jeans, um algodão mais grossinho, ele não fica totalmente fechado. Você vai ter que fazer com uma agulha, fechar mais um pouquinho, ou por um botão. Se você quer que fique aparecendo esse franzido, põe o botão. Qualquer coisa que possa cobrir e fazer esse acabamento, né? E pronto. Tá pronto o seu fuxico. Aí, rapidinho. Dá pra sentar, fazer tudo, dá pra fazer um monte de uma vez. E aí, eu costurei aqui em volta. Não vou mostrar como costura, porque todo mundo sabe como vai. Ou, algumas que preferem colar, que eu não, eu não concordo com a cola, não vai colar. Melhor fazer uns pontinhos e costurar. E vai fazer, terminando fazer um galhinho, né? Decora melhor o seu tapete, vai ficar bonito. Aqui eu tô trabalhando com o ponto... Corrente. Uma correntinha. Fora do forro. Não estou pôndo em cima... Não estou pegando o forro. Aí. A estopa, ela é muito aberta, como vocês estão vendo, ó. Bem aberta. Então, você vai fazer esses pontos de bordado sem puxar. Não puxa, senão vai, ó. Fechar, apertar na hora, vai ficar tudo repuxado. Né? Deixa o ponto bem frouxo, bem folgadinho. Opa. Aí. Vamos fazer o acabamento. E vamos fazer o arremate. Se você quiser pregar o... A estopa no forro, eu costurei toda ela em volta. Tá tudo presa, em volta do forro e tal. Esse tapete aqui já tá pronto. Mas quem quiser fazer mais trabalho, mais crochê em volta, um barradinho de crochê ou por um retalho franzido em volta, aí fica a gosto de cada um. Pra mim, esse tapete já tá de bom tamanho, tá bem feitinho. E na hora, tem que pensar na hora de lavar, né? Ele não vai soltar, não vai descosturar, não vai acontecer nada. Como antes, eles já estão todos lavados. Outra coisa, quando você arrumar, conseguir sua estopa, você não sabe, lava antes. Lava, lava bem mesmo. Bela passa bastante água. Se tiver tanquinho, bate no tanquinho. Por quê? Pra sair todo o pozinho da estopa. Porque quem for alérgico, isso aqui, você pode parar no hospital. Porque solta um pozinho que entra, vai e te sufoca. Então, lava primeiro. Só lavar. Não tem que dar problema nenhum. Eu sou alérgica. Mas tem que lavar tudo primeiro, que aí fica legal de trabalhar. Não solta pó nenhum, fica bem bom. Dá pra trabalhar tranquilamente com ele, tá? Então, muito obrigada. E até mais.